Fiz de quano. Né, agora manda a unha, tu埋a de quano né? Boa sué-la. Né, por que a turna já comprá-la, estou ali gerada. É que já foge o amor, meu quer de nao, estou com o quano. Baby. E aí? Ele senta em banho né? Ah, tudo bom. Agora vai fazer. Baby, quano, ... ... ... ... Ah, sim. Como é que é isso? Então, eu vou levar e agora eu vou ver o que eu quero ver o que é isso lá. O tempo vai me ver. Eu vou levar e agora eu vou levar e agora eu vou levar. Não, não. Não, não, não. Bye, bye. Não, não. um Humano! Humano, que sorriso! O alinhuma- O alinhuma- Oque? O que você continua? E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?